A expectativa de mais trabalho, a gente trabalha num processo de recuperação do nosso estado. A reeleição do governador Cláudio Castro coloca confiança também na população, um governo que tem entregado muito. A gente espera que a gente possa fazer, aliás, participando junto com o governo, essa retomada econômica para dar dignidade à população do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto